Três Lagoas, há 25 anos, com você. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias, com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. O Dr. Rodrigo Lopes está na programação da TVC com o Viver Melhor. Um bate-papo leve e descontraído com entrevistas, dicas e toques para você viver melhor. Apoio Hospital de Olhos, ajudando você a ver a vida com outros olhos. Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 30 de setembro. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Mais de 50 quilos de maconha são apreendidos em Três Lagoas. Comitê de Combate à Dengue discute estratégias para evitar a epidemia da doença no município. Domingo de eleição deve ser sem chuva em Três Lagoas. Mais de 88 mil eleitores estão aptos a ir às urnas neste domingo em Três Lagoas. Eleitor com deficiência ou com algum problema de saúde pode votar acompanhado. E eleitores devem levar colinha para facilitar na votação. Oito candidatos disputam o governo de Mato Grosso do Sul. E a juíza eleitoral fala sobre os preparativos para as eleições deste domingo em Três Lagoas. 6h35, vamos com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Ontem nós falamos do esquema de segurança especial que a Polícia Militar irá desenvolver no dia 2 de outubro. Hoje eu trago informações sobre a lei seca que começa às 3 horas da manhã deste domingo. Então, daqui a pouco, todos os detalhes e a mudança para este ano. Vamos agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Informações sobre eleições de 2022 já já no RCN Notícias. 31 locais de votação neste ano e com alterações, viu? Informações completas já já no RCN Notícias. 6h35, nós vamos conferir agora a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta sexta-feira, a previsão é de tempo chuvoso durante o dia e a noite. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 17 graus e a máxima de 24 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 20 graus e a máxima de 30 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 18 graus e a máxima de 27 graus. Em Inocência, a mínima é de 17 graus e a máxima de 30 graus. Em Água Clara, a mínima é de 20 graus e a máxima de 27 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que acompanha o RCN Notícias todas as manhãs. 18 graus é a temperatura hoje aqui em Três Lagoas e a umidade relativa do ar em torno de 76%, tá? Tá bem, hein? Tá bem, tá bem. Tem que ter previsão de chuva ainda, né? É verdade. Vamos abrir a janela aqui para a gente ver o céu de Três Lagoas bem nublado, viu, Ana? Bastante nublado mesmo. Provavelmente a gente vai ter chuva ainda hoje. É, tem previsão de chuva sim, viu, Antônio Luiz, para esta sexta-feira ainda aqui em Três Lagoas. Eu vou ao vivo agora com o Israel Espíndola porque o Israel Espíndola tem mais informações para a gente justamente do tempo, né? Porque tem muita gente querendo saber. E aí, domingo de eleição, será que vai continuar esse tempo assim nublado, chuva, esse friozinho? Israel Espíndola, bom dia para você. Conta mais para a gente sobre a previsão do tempo, até porque tem muita gente na expectativa aí de saber se vai ter que votar com guarda-chuva ou se pode ir tranquilo. Bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias desta sexta-feira, 30 de setembro. E, inclusive, viu, Ana, quero aproveitar aqui a minha participação, a primeira, inclusive, neste primeiro telejornal de Três Lagoas, para avisar que eu estou indo no Procon fazer a reclamação, já que nós estamos na primavera e encarar este frio. Na madrugada de hoje, 16 graus foi registrado aqui em Três Lagoas. Neste momento, como o próprio Totó disse aí, 18 graus. Ou seja, se você está saindo de casa, pode colocar uma blusa de frio, porque está gelado aqui do lado de fora, principalmente para os nossos padrões, né, dos Três Lagoenses, que gostam, estão acostumados, acima dos 39, para cima, para a gente é uma temperatura muito agradável. Agora, 18, 16, 16 graus, realmente é muito frio. Bom, Ana, você me perguntou sobre o domingo, daqui a pouco eu já falo. Porque, nesta sexta-feira, tempo fechado, carregado, tem previsão de chuva para o dia de hoje, bem mínima, a probabilidade bem mínima, mas quem somos nós, né, diante do cara lá de cima, vai que ele muda de ideia e manda água. Então, tem previsão de chuva para esta sexta-feira, aqui em Três Lagoas. No sábado, o dia começa também com bastante nuvens, carregado, só que não tem previsão de chuva, frio novamente, mínima 17 graus para amanhã e a máxima não passa dos 26, inclusive, só para ressaltar aqui, a máxima hoje, aqui em Três Lagoas, nesta sexta-feira, 24 graus, temperatura bem amêndoa. Bom, ainda continuando falando do sábado, céu entra em nuvens, não tem previsão de chuva, esse friozinho se faz presente durante amanhecer e no decorrer do dia, os termômetros estão em elevação. No domingo, dia 2 de outubro, pode ficar tranquilo, que será o domingo de tempo firme, sol, friozinho de manhã, 18 graus e a máxima não passa dos 26 graus. No domingo, não tem previsão de chuva para Três Lagoas, tempo firme, ou seja, para que tudo possa ocorrer normalmente durante o pleito. Só vou fazer uma observação, tá, Ana? Porque ainda ontem me perguntaram o horário para votar. Aqui no Mato Grosso do Sul, começa às 7 horas da manhã e vai até às 16 horas. Tem muita gente ainda que está perdida nesse horário aí, eu acho que ainda vai ter muita gente que vai ficar sem votar, porque realmente estão fazendo confusão. É 7 horas Mato Grosso do Sul, 16 horas Mato Grosso do Sul. Ana, volto com você. Tá certo, Israel. Muito obrigada pela tua participação. Tá aí, então, gente. Domingo de eleição não tem previsão de chuva, viu, para Três Lagoas. Pode votar tranquilo, né? O tempo deverá colaborar, cooperar aí com esse processo tão importante, né? É um dia, momento importante para escolhermos aí os nossos representantes, para contribuirmos com a democracia do nosso país. Então, não tem previsão de chuva. É importante isso, porque geralmente, no período de chuva, dia que chove muito, o número de abstenção aumenta, né? Muitas pessoas acabam tendo dificuldade para se locomover até as sessões eleitorais, até os colégios eleitorais. Mas, para esse ano, não tem previsão de chuva, não. Seis horas e quarenta e um minutos, seis e quarenta e um, já já a gente continua falando sobre as eleições, viu? Porque a gente fala agora sobre a dengue, né? A gente está falando aí de chuva, chuva, chuva. Aumenta a preocupação com os casos de dengue. E o Comitê Municipal de Mobilização e Combate ao Aedes aegypti de Três Lagoas se reuniu nesta semana na Associação Comercial para o quinto encontro bimestral com o intuito de discutir as ações de contenção do número de casos notificados e suspeitos da doença na cidade. É de competência do comitê acompanhar e estabelecer estratégias de ações voltadas a prevenção e controle de aboviroses, planejar continuamente as atividades de combate a dengue, o zika vírus, a chikungunya, e também criar estratégia para alcançar o alcance de respostas rápidas frente à epidemia. O município, gente, registra até agora 2.014 casos notificados de dengue, sendo 760 positivos, isso no acumulado do ano, tá? E 1.205 negativos. Seguindo aí os números deste ano do levantamento de índice rápido do Aedes aegypti, o Lira, as residências continuam sendo o principal local do foco da dengue, onde são encontrados em pequenos depósitos dentro de casa, tá, gente? Então, todo cuidado é pouco, é importante que você já dê uma olhada no seu quintal. Choveu muito esta semana, tem previsão de mais chuva para esta sexta-feira, e aí logo vem um período de calor. É ambiente propício para a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Então, já dê uma olhada no seu quintal, verifique se não tem água acumulada, limpe o seu quintal. Diferente do que muitas pessoas pensam, que o foco da dengue está nos terrenos baldios. Não, gente, é poucos casos que se encontra foco de dengue em terrenos baldios. A maioria, a maior parte dos focos de dengue está dentro das casas, nas residências, nos quintais. Então, por isso que é importante cada um fazer a sua parte, né? Não basta só o poder público fazer a sua. Essa é uma ação, é um combate que tem que ser feito por todos. É uma ação conjunta entre o poder público e o morador. Seis horas e quarenta e três minutos, seis e quarenta e três. Gente, olha só, e às vésperas das eleições gerais, mais um colégio eleitoral aqui de Três Lagoas teve alteração. Ao todo, dois colégios eleitorais sofreram a alteração. Atenção, viu, gente? Vocês que votam nesses dois colégios eleitorais, na Escola Afonso Pena e na Escola Bom Jesus, neste ano, não tem votação na Escola Afonso Pena e também não vai ter votação na Escola Bom Jesus. A Tati Simo, ela tem os detalhes para a gente sobre essas alterações. 3.522 eleitores da Escola Estadual Afonso Pena, em Três Lagoas, votarão em outro colégio eleitoral no pleito deste ano. Os eleitores serão remanejados para o Colégio da Pai da cidade, que fica localizado na Rua Generoso Siqueira, número 798. A alteração ocorre porque o prédio da instituição está com problemas de infraestrutura, principalmente na parte elétrica, o que colocaria em risco as urnas eletrônicas. A chefe da 51ª Zona Eleitoral, Juliane Guimarães, explica. Isso, Afonso Pena é uma escola da 9ª Zona Eleitoral, teve essa modificação. Outro local que deixa de ser colégio eleitoral é a Escola Estadual Bom Jesus, que está em reforma. Com isso, 2.833 eleitores serão remanejados para a Escola Municipal Senador Filinto Miller, que fica na Avenida Eloy Chaves, no bairro São Jorge. As duas alterações ocorrem em colégios eleitorais, que pertencem à 9ª Zona Eleitoral. Entre as lagoas, são 31 locais de votação. E a instrução do Tribunal Superior Eleitoral é que, ainda que o eleitor tenha o conhecimento de qual é o seu colégio eleitoral, é importante que ele tenha também o conhecimento de qual é a sessão em que vota. Para isso, a instrução é baixar no celular o aplicativo do e-título, que contém essas informações, além do georreferenciamento do colégio eleitoral em que vota. Uma outra situação é que aquele eleitor que não tem o título, que perdeu, que não sabe onde é o seu local de votação, ele pode baixar o aplicativo, o e-título, que ali tem todas as informações, inclusive o documento digital. Hoje, no cartório, a gente ainda imprime um papel branco e entrega para a pessoa, mas é porque não existe mais o documento, o título, como era anteriormente. Existe hoje o documento digital, em que a pessoa obtém ali todas as suas informações diretamente pelo aplicativo, inclusive o local de votação, a sua sessão eleitoral, com a geolocalização. Então, a pessoa é nova na cidade, não sabe onde que fica aquela escola, ela consegue ali, pelo próprio aplicativo, baixar as rotas que vão direcioná-la diretamente lá para o seu local de votação. A consulta também pode ser feita pelo site do TSE. O eleitor precisa informar o nome ou o número do título de eleitor, ou ainda o CPF. Em seguida, deve digitar a data de nascimento e escrever o nome completo da mãe. Feito isso, vai aparecer o domicílio eleitoral, indicando a zona, sessão, endereço e município onde o eleitor deve ir para registrar o seu voto. Para o voto, o TSE exige a apresentação de um documento com foto, o que, além do e-título, inclui a carteira de identidade, identidade social, carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação ou ainda o passaporte. O eleitor pode levar apenas o celular com o aplicativo e-título se estiver com a biometria em dia com a justiça eleitoral. Segundo o TSE, cerca de 13 milhões de eleitores ativaram o aplicativo somente neste ano. A pessoa sem o título, ela consegue votar com o documento, com foto, desde que ela saiba qual é a sua sessão eleitoral. Porque ela vai chegar lá na escola só com o documento com foto, não sabe qual é a sessão, para onde ela vai. Então, por isso, a orientação massiva da justiça eleitoral é que, para todos os eleitores, baixem o aplicativo e-título justamente para terem ali em mãos o seu documento digital e conseguir chegar até a sua sessão eleitoral. Olha, atenção, então, eleitores da escola Afonso Pena, vocês vão votar na PAI, tá? No prédio da PAI, que fica aqui na rua Generoso Siqueira, tá? A área central aqui da cidade. Então, os eleitores da escola Afonso Pena, nas eleições deste ano, vão votar no prédio da PAI. E os eleitores da escola Bom Jesus vão votar na escola Filinto Miller. Foram as duas alterações de colégios eleitorais para as eleições deste ano. Os demais colégios eleitorais permanecem os mesmos. Você que não é da escola Afonso Pena e que não é da escola Bom Jesus, você vai continuar votando no mesmo local de sempre. As únicas alterações para os eleitores da escola Afonso Pena e para os eleitores da escola Bom Jesus. Da escola Afonso Pena, neste ano, vota na PAI. E os eleitores que votavam na escola Bom Jesus neste ano, vão votar na escola Filinto Miller, que fica aqui na Avenida Eloy Chaves. Seis horas e quarenta e nove minutos. E outra novidade para as eleições deste ano, gente, é o horário de votação. Atenção, gente, a eleição aqui em Mato Grosso do Sul vai começar mais cedo. Vai começar uma hora antes. Sempre foi às oito da manhã. Neste ano, as eleições vão começar às sete horas da manhã e vão encerrar às dezesseis horas. Outra novidade, não pode entrar com celular na cabine de votação. Em Mato Grosso do Sul, segundo dados do TSS, são 1.996.507 eleitores aptos a votar nas eleições deste ano. Em Três Lagoas, são 88.165. E diferente das eleições passadas, no pleito de domingo, os eleitores sul-matogrossenses devem comparecer às urnas uma hora mais cedo. A votação começa às sete horas da manhã, como explica o promotor de justiça, Moisés Casarotto. Essa é uma grande mudança para o nosso estado, até para uniformizar o país inteiro. Então, vai ser uma hora antes. Então, nossa votação começa às sete da manhã e termina às quatro da tarde. É um horário diferente. Essa, no entanto, não será a única novidade neste ano. No domingo, o eleitor não poderá entrar com o celular na cabine de votação. O promotor de justiça espera que o eleitor cumpra as regras previstas na legislação para que o processo de votação seja tranquilo. Da mesma forma como a lei já existe desde 2009, que não pode tirar foto, não pode filmar o voto, então não pode levar celular na hora da votação, não pode. Se levar o celular, não vai ser habilitado para votar e não vai votar. Se se opor ou se, né, quiser causar confusão ou quiser desobedecer a ordem, pode ser preso por desobediência eleitoral. Então, assim, a gente acredita que 99,90% das pessoas cumpram a lei, realmente vão votar com a sua consciência, né, e cumprem as ordens, né, de realmente, né, se comportar lá, especialmente de não usar celular na hora da votação, porque outra situação que o pessoal fala, ah, mas não é obrigado deixar com o mesário. Realmente não é obrigado nem levar, ele pode deixar em casa, pode deixar com o familiar, pode deixar no carro, porque o telefone não é o elemento necessário para exercer o voto. Mesmo que levar o título eleitoral, ele vai ter que apresentar o documento com foto. se mostrar o título no celular, desliga, deixa com o mesário, mas se não levar, não é obrigado levar, ele pode deixar onde ele quiser o celular dele. Agora, chega lá com o documento com foto, vai votar, né, e depois só não pode realmente filmar o voto, porque é uma garantia do próprio eleitor não ser filmado na hora da votação, que ele não pode fazer isso, que é uma garantia dele, né. O promotor explica que para votar, o eleitor não precisa estar portando o título de eleitor. O documento mais importante que sem esse não vota é documento com foto, porque o título, nós mesmo de papel não tem foto, então só com o título a pessoa não vota, né, só com o título também no celular não vota, então o documento com foto, uma carteira do motorista, uma carteira de identidade, o passaporte é o documento mais importante ainda, porque aí identifica o eleitor para votar. Então mesmo que não leve o título net ou título, que facilita até o mesário identificar, mas só com o documento já vota. E se levar o título net no telefone ou fisicamente, ele vai olhar o número que ajuda o mesário a ver o número, mas vai precisar do documento com foto para votar. Então é importante, se diga, e para que cumpra, quem não deixar o celular, quem tiver com o celular, repito, não é obrigado levar, se não quiser entregar para o mesário, não leve o celular, deixa em casa, deixa no carro, deixa com o familiar, deixa com o amigo, na fila mesmo, tudo bem, ninguém é obrigado a deixar com o mesário. Agora, se quiser levar na hora da votação, vai ter que deixar com o mesário. Tá aí, viu gente, olha aí, a orientação, não adianta levar celular na cabine de votação, não vai entrar. E fique atento para o horário de votação, das 7 às 16 horas. 6 e 52, já já a gente continua falando mais sobre as eleições, porque domingo está aí, hoje é o dia da gente tirar dúvidas, é prestação de serviço mesmo, é sobre as eleições, daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes, inclusive, a respeito do transporte de eleitores. Atenção, você que é morador da zona rural, ontem muitas pessoas me perguntaram se esse ano teria o transporte de eleitores, vai ter sim, daqui a pouquinho eu vou passar os locais em que o transporte vai estar funcionando. 6 e 53, eu volto com Israel Espíndola, o Israel tem informações agora do setor policial, muitas ocorrências registradas aqui em Três Lagoas nas últimas 24 horas, hein Israel Espíndola, bom dia novamente para você. Ana, bom dia a todos novamente, pois é Ana, como diria aí, o jargão popular pegou fogo o cabaré e o povo deu trabalho para a polícia militar, para a polícia rodoviária federal e sobrou até para o corpo de bombeiros aqui de Três Lagoas. Eu começo as ocorrências, ameaças e vias de fato no início da tarde de ontem por volta das 13 horas e 30 minutos em um bar lá na rua Etelvino Custódio Queiroz no Jardim das Acácias um deficiente físico foi da palpite em um jogo de sinuca que estava ocorrendo neste bar. Acontece que o rapaz que estava jogando não gostou do palpite do deficiente físico e partiu para cima do pobre do coitado lá. Assim que ele percebeu que o rapaz não tinha gostado esse deficiente físico acabou indo embora do local e no caminho este homem o cercou com um veículo de cor vermelha desferiu um tapa nas costas desse deficiente ele caiu no chão e aí quando estava caído o autor ainda desceu e ele falou assim olha só eu vou lá em casa vou buscar minha arma de fogo e vou dar cinco tiros na sua cara. Ameaçou esse cidadão. ele procurou a DEPAC pois esse deficiente não tem um braço e também usa a perna mecânica e lá na delegacia ele registrou o nome do autor a cor do veículo inclusive a placa do carro que ele estava conduzindo. Tentativa de homicídio Ana ontem por volta das 11 horas da manhã em um curtiço muito famoso ali na avenida Antônio Trajano dos Santos bem próximo da rodoviária um homem de 47 anos foi preso por desferir dois golpes de faca em um outro cidadão de acordo com o boletim de ocorrência esse homem de 47 anos tinha usado drogas estava completamente alucinado dizendo coisas sem nexo inclusive ameaçando as pessoas que estariam traindo ele com a esposa que a esposa tinha cometido traição e que ele sabia quem era enfim completamente louco desorientado e entrou em um quarto de um outro cidadão que não tinha nada a ver com a história deu dois golpes de faca no tolox desse homem o corpo de bombeiros o quinto grupamento do corpo de bombeiros uma equipe foi acionada para atender essa ocorrência no momento que ele ouviu o barulho da sirene da ambulância do corpo de bombeiros o doidão fugiu foi embora sumiu pulando o muro e aí enquanto estava sendo feito atendimento na vítima e olha só ele apareceu novamente lá em punho da faca aí ele disse que queria se entregar que queria estava arrependido que não era nada disso e aí o quinto grupamento do corpo de bombeiros encaminhou a vítima para o hospital auxiliadora onde ele foi medicado e passa bem e o cidadão aí que estava completamente desorientado e drogado foi levado para a DEPAC para fechar essa primeira parte Ana porque tem mais viu ontem por volta das 19 horas e 30 minutos na avenida Aldair Rosa de Oliveira no bairro Interlagos bem próximo ali da Lagoa dois jovens menores de idade foram assaltados segundo informações do boletim de ocorrência um menino e uma adolescente estavam sentados em frente da sua residência conversando quando dois homens se aproximaram em uma bicicleta um desses homens fez menção de estar armado colocou a mão na cintura dizendo que estava armado e acabou roubando a bicicleta do jovem e o celular da adolescente ou seja está perigoso ficar agora até em frente de casa o caso foi registrado na DEPAC e essas duas vítimas relataram que os autores eram dois homens magros e usavam moletons e bonés foram essas características que eles passaram para o delegado plantonista Ana são essas as primeiras ocorrências daqui a pouco eu volto teve golpe de estelionato novamente aqui em Três Lagoas viu Ana tá certo Israel obrigado pela tua participação e daqui a pouquinho a gente vai falar da lei seca também viu gente 6h58 6h58 muito obrigada a todos que estão na audiência na sintonia eu quero agradecer a audiência do Gilson Botaro da Lúcia Rosa da Lúcia Rodrigues da Célia Matias o Emerson Silva o Mário Ferreira de Medeiros o Jurandir dos Santos a Senuir Cassiano o Cícero Flamenguista obrigada viu Cícero ótima sexta-feira sextou né graças a Deus chegou a sexta-feira quero agradecer aqui também a audiência da Margarete Lopes do Kessler também na audiência da Thelma Bruna Thelma obrigada viu pela audiência a Thelma está dizendo que vota na Escola Afonso Pena esse ano vai ter que votar na Pai viu Thelma a Noemi Medeiros também na audiência obrigada lindona pela sintonia a Cris Oliveira Simões também na audiência né Cris um ótimo fim de semana pra você abençoado também Luiz Benites na audiência a Regina Ferreira também está aqui comigo Marcos Uchoa o Luiz Benites de Alcântara muito obrigada a Selma Carneiro também na audiência obrigada viu Selma um ótimo fim de semana pra você também a Lívia Caroline na Zona Rural né Lívia obrigada viu pela audiência a Silvia Helena também ela diz bom dia pra todos gratidão por mais um mês que se vai né e que seja bem-vindo mês de outubro que seja um mês abençoado amém Silvia verdade né gente hoje já é o último dia do mês de setembro hein esse mês voou né passou tão rápido parece que foi ontem que a gente estava falando de setembro mês da primavera olha só ao setembro já está dando tchau amanhã já é primeiro de outubro hein um mês importantíssimo pra nossa democracia hein gente vamos votar é importante que todos compareçam às urnas que ajude a escolher aqueles que vocês entendem que é o melhor pra governar o nosso país o nosso estado os nossos representantes esse é o momento que você é a pessoa mais importante nesse processo democrático você eleitor a decisão da escolha está em suas mãos a Estela Maria também está na audiência muito obrigada pela audiência de todos vocês e fique à vontade viu gente pra interagir com a gente pode comentar os assuntos que estamos abordando pode mandar o seu bom dia lembrando que você tem aí o Facebook do JP News Facebook da Cultura e TVC por onde você acompanha o nosso jornal também estamos ao vivo na Rádio Cultura FM e na TVCHD também o WhatsApp da Cultura e TVC é o 999840163 sete em ponto agora Antônio Luiz vamos falando da promoção Pix Verde Amarelo agora porque hoje é dia de sorteio gente meio dia hoje vamos saber quem será o sortudo ou a sortuda pra ganhar 500 reais isso mesmo Ana não dá pra perder não são 1.200 reais em sorteio hoje e você pode participar comprando nas empresas que fazem parte do Pix Verde Amarelo ganha você 500 reais ganha o vendedor 200 reais e ganha também simplesmente participando aqui da programação da Cultura FM da TVCHD fazendo a sua interação pelo nosso WhatsApp que é o 999840163 fácil né você vai receber um link você preenche ali o cadastro e ali vai pedir uma ceia pra você que você vai colocar Rio Piscinas pronto já está apto de repente você pode ganhar um Pix aí de 500 reais ajuda né eu tenho certeza que sim ó pra ficar ainda aumentar as suas chances as empresas onde você compra e recebe um cupom virtual são as seguintes Multisoldas Depósito de Gás Avenida Ótica Especializada Sete Farma Digimac PJ Performance Auto Center Depósito de Gás Algas Postos BR Nikkei e Paraty Trilhas da Amazônia Tuareg Seguros Alto Oeste Chevrolet Consórcios WCA Ferragens Rio Piscinas Três Lagoas Sol Imóveis RKM Máquinas Ótica Bambu Brasil Auto Peças Mercenova Refrigás Refrigeração Campos Imobiliária Loja Essencial Elétrica 3 Três Lagoas Solar Pet Pesca Estoque Materiais de Construção Loteamento OT Leotintas Lojas Mariano Ateliê Camponini Classe Plast e nessa promoção Pix Verde Amarelo que é mais um golaço de promoção do grupo RCN né Ana? Exatamente gente hoje tem sorteio então meio dia no TVC agora boa sorte para todos que estão concorrendo sete horas e três minutos daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre a preensão de maconha em Três Lagoas 50 quilos de maconha apreendida aqui na cidade vamos falar ainda sobre a lei seca golpe temos muitas informações no RCN Notícias desta sexta-feira Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você Vidro Box Rua João Carrato 1040 RCN Notícias Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam RCN em ação 2022 dia 26 de outubro com o professor Carlos Júlio um dos palestrantes mais requisitados do país segundo as revistas Veja e Exame quando os assuntos são gestão estratégia vendas marketing inovação e liderança dia 26 de outubro no Papilon eventos a palestra começa pontualmente às sete da noite chegue cedo evite filas e garanta o seu melhor lugar no evento faça sua inscrição no RCN67.com.br barra RCN em ação e garanta seu ingresso RCN em ação 2022 patrocínio 067 Vinhos da experiência descoberta tudo pelo vinho Unigran Educacional 45 anos de histórias de sucesso SEBRAE a força do empreendedor brasileiro Clínica Harmonização Brasil é referência no segmento de estética no interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul saúde beleza e bem-estar a Clínica Harmonização Brasil é o lugar RCN em ação 2022 dia 26 de outubro com o professor Carlos Júlio realização Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do MS juntos a gente faz a diferença construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 telefone 3522 0454 venha construir com a gente no ano da Copa o grupo RCN marca mais um golaço de promoção compre nas empresas participantes preenche seu cupom virtual e concorre a mil e duzentos reais mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira atenção para as empresas participantes que batem um bolão batem de vento trilhas da Amazônia Tuareg Seguros Alto Oeste Chevrolet Consórcios WCA Ferragens Rio Piscinas Três Lagoas Sol Imóveis RKM Máquinas Ótica Bambu Brasil Nova Opção Materiais de Construção Loteamento OT Verde, dinheirinho Amarelo, canarinho Mais um golaço de promoção do grupo RCN No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias No centro de especialidades médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento São mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região Oi Você está bem? Vamos conversar? Você não está sozinho? Você pode salvar uma vida com um olhar atento um ouvido disponível e uma palavra amiga em setembro vamos valorizar a vida se precisar de ajuda ligue 188 do Procure a unidade de saúde ou o centro de atenção psicossocial mais próximo de você Governo do Estado de Mato Grosso do Sul RCN Notícias Agora às sete horas e sete minutos você está acompanhando o RCN Notícias e falo para você agora sobre o pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora onde você encontra tudo o que você precisa para a sua saúde olha só são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas o dia todo 24 horas e é todo dia tá tem o centro de especialidades médicas onde você encontra médicos especialistas e também uma equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer sempre o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além do particular que tem o suporte completo deste hospital que existe aí há mais de 103 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região Ana? Sete horas e oito minutos sete e oito bom dia muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia gente ontem nós falamos aqui a respeito da lei seca né houve um pouquinho aí de confusão muitas pessoas achando que não poderia comprar a bebida alcoólica que os estabelecimentos não poderiam vender mas na verdade não é isso não vai ter lei seca se em Mato Grosso do Sul os estabelecimentos poderão vender não vai poder haver o consumo de bebida nesses locais o Israel Espíndola tem mais detalhes para a gente como vai funcionar esta lei seca aqui em Três Lagoas em todo Mato Grosso do Sul neste domingo nessa semana nós falamos do esquema especial que a Polícia Militar vai desenvolver na segurança durante o pleito dia 2 de outubro e hoje o assunto é sobre a lei seca que começa às 3 horas da manhã e tem mudança sobre este assunto eu converso com o comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar o Tenente Coronel Marcos do Nascimento comandante começa às 3 horas da manhã e o que muda no dia 2 de outubro começa às 3 horas da manhã e se estende até as 16 horas certo o que não pode o que pode aliás pode fazer a comercialização da bebida alcoólica então a pessoa vai até o local compra e leva para a sua residência o que não pode não pode consumir nos bares restaurantes lanchonetes conveniências similares ou em locais públicos tais como praças agora comandante o 2º Batalhão junto com o CPA2 vai desenvolver um esquema especial de fiscalização durante esse 2 de outubro bares e restaurantes também passarão por essa fiscalização exatamente nós estaremos fazendo a fiscalização verificando se existe ali depois daquele horário clientes que estão fazendo o consumo e se houver aí nós temos que tomar as medidas cabíveis que é o é o fechamento do local e a informação à justiça eleitoral assim como conduzir o responsável para a Polícia Federal agora no caso dos restaurantes muita gente aproveita esse domingo de eleição para fazer o voto e já passa para almoçar restaurante também segue proibido na venda na comercialização de bebida alcoólica exatamente a pessoa pode ir ao restaurante fazer a sua refeição mas ela não vai poder consumir bebida alcoólica o restaurante não pode fornecer Pessoas que forem pegas embriagadas no trânsito continua a mesma coisa também serão autuadas Continua a mesma coisa serão autuadas e aquele também eleitor que for até o local de votação e for constatado que ele está embriagado e for solicitado ali pelos mesários pela fiscalização eleitoral ele será conduzido também à delegacia de Polícia Federal Agora no caso dos crimes eleitorais e outros crimes convencionais que foram cometidos neste período para onde serão encaminhados? Os crimes típicos eleitorais serão para a Polícia Federal os outros crimes demais serão conduzidos para a Polícia Civil como cotidianamente acontece Tá certo o Tenente Coronel muito obrigado pelas informações então tá aí então fica permitido então a comercialização mas o cidadão não pode fazer o consumo da bebida alcoólica em locais públicos Muito obrigada Isael tá aí gente explicado então pode sim comprar a sua cerveja a sua bebida lá no estabelecimento comercial só não vai poder consumir nesses locais ingerir nesses locais públicos em bares restaurante nas vias públicas em casa tá comprou leva pra casa toma em casa vai acompanhar lá de boa as eleições o processo o resultado sem transtorno sem problema a lei seca visa justamente isso garantir a tranquilidade no processo eleitoral neste ano aqui em Mato Grosso do Sul mais de 11 mil policiais vão estar atuando neste domingo de eleições na verdade hoje já começa a operação eleições neste ano a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul antecipou a operação eleições justamente pra evitar transtorno já pra garantir a ordem a tranquilidade nesses dias que antecedem o domingo de eleição e claro que no domingo a segurança vai estar ainda mais reforçada aqui em Três Lagos são mais de 500 policiais que vão estar atuando neste domingo de eleições 7 horas e 13 minutos e neste domingo gente mais de 1 milhão e 900 mil eleitores de Mato Grosso do Sul vão às urnas para escolher aí o seu candidato ao governo do estado nos 79 municípios do estado vão escolher candidato ao governo do estado também senador deputado estadual deputado federal um processo um período muito importante para a escolha desses representantes e no país gente são mais de 156 milhões de eleitores aptos a votar aí nos mais de 5 mil municípios brasileiros em Três Lagoas 88 mil 165 eleitores estão aptos ir às urnas para eleger presidente vice-governador vice-senadores deputado estadual e deputado federal e nós vamos conhecer agora um pouquinho mais sobre o perfil dos eleitores de Três Lagoas mulheres de 45 a 59 anos solteiras e com ensino médio completo são o perfil da maior parte dos eleitores de Três Lagoas aptos a votar nas eleições de domingo dos 88 mil eleitores 53% são mulheres e 47% homens a maior parte do eleitorado 29,34% tem ensino médio completo ensino fundamental incompleto aparece em segundo lugar com 23,68% do eleitorado seguido por 14,99% com superior com superior completo e 13,25% com ensino médio incompleto ensino fundamental completo representa 6,93% dos eleitores e superior incompleto 5,98% lei e escreve são 3,78% dos eleitores o que representa 3.335 e analfabetos são 2,06% o que equivale a 1.818 pessoas ainda de acordo com dados estatísticos do perfil do eleitorado de Três Lagoas em segundo lugar aparecem como maioria os eleitores entre 35 e 44 anos seguido pelos de 25 aos 34 anos em quarto aparecem eleitores de 21 a 24 anos seguidos pelos de 18 a 20 anos eleitores de 60 a 69 anos são 9,577 pessoas de 70 a 79 anos 4,594 e superior a 79 anos são 2,457 jovens de 16 e 17 anos que não tem a obrigatoriedade de votar somam 1.123 eleitores outro dado que chama atenção no perfil do eleitorado de Três Lagoas é o número de eleitores solteiros dos 88 mil 45.645 são solteiros o equivalente a 52% do eleitorado seguido por 38% dos que são casados o número de eleitores de Três Lagoas apresentou evolução em 2022 se comparado aos pleitos anteriores em 2014 era pouco mais de 72 mil eleitores enquanto que em 2018 pouco mais de 77 mil eleitores e em 2022 são 88.165 eleitores no município agora são 7 horas e 17 minutos 7 e 17 está aí então o perfil do eleitorado aqui em Três Lagoas e ainda falando sobre as eleições vamos ao vivo agora com Israel Espíndola porque o Israel Espíndola tem mais informações para a gente sobre as eleições o Israel Espíndola está aí nas proximidades do cartório eleitoral do Poder Judiciário e Israel Espíndola é com você Bom dia Ana novamente bom dia a todos Ana só para fazer o fechamento do setor policial enquanto a gente aguarda é a juíza que ela já está se posicionando inclusive a gente já vai conversar com ela sobre aí o dia 2 de outubro bom na noite de ontem por volta das 20 horas e 30 minutos um homem de 53 anos procurou a DEPAC para informar que a sua rede social do Instagram foi hackeado e aí o golpista estaria extorquindo dinheiro de pessoas que ele conhecia e até mesmo a dele para resgatar aí o seu perfil novamente os golpes da internet se fazem presentes aqui em Três Lagoas já na madrugada de hoje por volta das 0 horas um homem de 30 anos foi preso por desacato resistência e também por pilotar uma motocicleta embriagado lá na avenida Filinto Miller de acordo com o boletim policial o segundo uma equipe do segundo batalhão de polícia militar fazia fiscalização ali na região na área central quando se deparou com este homem em uma motocicleta em alta velocidade foi dada a ordem de parada para esse cidadão ele desobedeceu empreendeu em fuga pela contramão houve perseguição e quando os policiais conseguiram interceptar este homem ele partiu para cima dos policiais com socos e pontapés foi preciso utilizar a força para prender esse cidadão e encaminhado para a DEPAC ele fez o teste de alcoolemia e o resultado foi de 0,81 miligramas de álcool no sangue e também apresentava sinais de uso de entorpecente Ana foram esses foram essas as ocorrências policiais eu já estou preparado aqui para conversar com a juíza da juíza eleitoral já já eu volto para a gente falar sobre esse dia 2 de outubro dia das eleições tão importante para o nosso país volto com você minutos agora 7 e 19 gente ainda sobre as eleições muitas pessoas perguntando se pode entrar com uma pessoa que está com algum problema de saúde com algum deficiente se essas pessoas podem ter acompanhante no dia da votação pode sim gente a justiça eleitoral ela permite que uma pessoa um eleitor com algum problema de saúde algum deficiente ele tenha acesso a cabine de votação com acompanhante como explica a chefe da 51ª zona eleitoral a Juliane Guimarães é a pessoa eleita por essa pessoa que tem essa necessidade de um acompanhante ela elege ali leva uma pessoa consigo que pode ir até a cabine de votação pode inclusive digitar na urna o número ali do candidato que essa pessoa escolheu o que não pode é um mesário acompanhar essa pessoa alguém algum fiscal de partido tá mas se é uma pessoa que ela foi eleita pelo eleitor acompanhar e ir com ela até a urna não tem problema e ali mesmo na hora ela explica ela informa para o mesário ela já consegue resolver sim ela falou olha estou aqui com o meu filho ou o próprio filho por exemplo é uma senhora idosa com dificuldade o próprio filho olha sou o filho dela vim acompanhando essa eleitora ali confirma ela não vai deixar uma pessoa ao lado dela mentindo não é meu filho então assim então ali já fica caracterizada a situação de que essa pessoa ali tá acompanhando uma eleitora que precisa de um acompanhante até a cabine de votação 7 horas e 21 minutos aí explicado inclusive Margarete Lopes você que tinha me perguntado viu sobre a sua irmã que teve AVC pode sim tá você pode é uma pessoa que foi nomeada ali escolhida pelo eleitor pode levar esse acompanhante na cabine de votação para quem tem algum problema de saúde alguma dificuldade para poder digitar 7 horas e 21 minutos 7 e 21 e para você que está perguntando a respeito do transporte da zona rural gente vai ter transporte sim ontem atenção vocês que me questionaram aqui a respeito do transporte da zona rural para garantir o direito do voto e escolher os seus representantes políticos a legislação eleitoral ela estabelece regras que devem ser obedecidas por partidos e candidatos muitos com o objetivo de impedir qualquer tipo de crime eleitoral como tentar interferir na vontade do eleitor um exemplo é a proibição de transportar eleitor até o local de votação não pode gente ter o transporte de eleitor a não ser o transporte estabelecido pela justiça eleitoral apenas a justiça eleitoral pode fazer esse transporte o transporte dos eleitores da zona rural da nona e da 51ª zona eleitoral de Três Lagoas a ser realizada agora no dia 2 de outubro gente e se houver claro segundo turno no dia 30 de outubro já foi estabelecido pela justiça eleitoral de acordo com o seguinte cronograma atenção você que é morador da zona rural olha só vai ter ônibus no distrito de Arapuá tá o ônibus vai sair da escola Francisco Xavier Tranin e vai deixar os eleitores na praça Ramstebit atenção você que é morador do distrito de Garcias vai ter ônibus também saindo às 7 horas da manhã também deixando os eleitores na praça Ramstebit também vai ter ônibus na verdade na praça do Arapuá tá gente vai ter ônibus sim de Arapuá trazendo eleitores que votam aqui em Três Lagoas na praça Ramstebit pra aqueles moradores que é da zona rural mas que votam na escola de Arapuá também vai ter o transporte tá pra quem mora no distrito de Garcias também vai haver o transporte com destino à escola de Arapuá pra quem mora em Arapuá e Garcias vai ter um ônibus também que vai deixar os eleitores no posto de saúde de Garcias e pra quem é da região do Vera Cruz vai ter transporte das 7 às 14 horas vai deixar os eleitores na praça Ramstebit pra quem é da região do Batuíra também vai ter o transporte que vai sair de frente do assentamento Paulistinha e do bar do Careca e vai deixar os eleitores na praça Ramstebit pra quem é do Horto Moeda também vai ter transporte das 7 horas às 15 horas vai sair da fazenda Bela Vista e seguir pela estrada do Cascalho tá passando pelo restaurante Caipirão na BR 158 e vai deixar os eleitores na praça Ramstebit também vai haver o transporte na linha do Pontal do Faia gente o ônibus vai sair da fazenda Botimetal depois vai passar no Pontal do Faia e vai deixar os eleitores na praça Ramstebit e também na região do Riviera vai ter o transporte saindo ali depois do galpão da BR 158 vai deixar os eleitores na praça Ramstebit então pra você que já que mora na zona rural já está acostumado com esse transporte vai haver o transporte público novamente nas eleições deste ano qualquer dúvida vocês podem ligar inclusive no cartório eleitoral que eles têm a relação certinha do local que vai passar o transporte pra trazer os eleitores pra cidade 7h25 o Israel já está por aí então daqui a pouquinho o Israel Espíndola traz informações ao vivo pra gente ele está no cartório eleitoral a gente vai conversar com a juíza a doutora Janine que é uma das juízas eleitorais aqui de Três Lagoas e vai dar mais detalhes pra gente a respeito desse processo eleitoral em Três Lagoas como que estamos nesta reta final afinal de contas né gente amanhã já é sábado e depois domingo dia de eleição então a gente vai saber aí como que está o procedimento aqui em Três Lagoas enfim vamos lá o Israel Espíndola já está com a juíza já está se preparando ali já está se posicionando pra a gente bater esse papo aqui com a juíza eleitoral a doutora Janine que vai dar mais detalhes pra gente então a respeito desses dias que antecedem o processo eleitoral e como será o dia de eleição em Três Lagoas até porque a justiça eleitoral né se prepara tem todo um aparato muitas pessoas trabalhando aí para garantir que o processo eleitoral seja tranquilo lembrando gente que o grupo RCN de comunicação vai estar com uma ampla cobertura neste domingo de eleição nós vamos estar aqui ao vivo viu gente no domingo às sete horas da manhã numa edição especial do RCN Notícias trazendo todos os detalhes do processo eleitoral tirando dúvidas esclarecendo mostrando como que está nos colégios eleitorais de Três Lagoas eu já te convido para ficar aqui na sintonia da TVC da Cultura FM das nossas redes sociais vamos estar em conjunto com a rádio CBN em Campo Grande emissora integrante do grupo RCN de comunicação numa ampla cobertura trazendo todos os detalhes de Campo Grande das principais cidades de Mato Grosso do Sul e da região da Costa Leste sete vinte e sete vamos sim agora com eles Isael Espíndola é com você bom dia novamente e vamos lá então para essa entrevista com a juíza bom dia Ana bom dia a todos como você mesmo já anunciou estou aqui com a juíza Janine Rodrigues de Oliveira Trindade ela que é juiz da nona zona eleitoral de Mato Grosso do Sul com quem eu converso agora sobre este dia tão importante para nós brasileiros que é o dia 2 de outubro o dia do pleito o dia que nós brasileiros iremos eleger aí o governador presidente, senador, deputado federal e também o deputado estadual bom dia juíza qual que é a expectativa para este dia 2 de outubro? bom dia Israel bom dia eleitores e eleitoras a expectativa da justiça eleitoral é a melhor possível de uma eleição tranquila e pacífica nós já estamos organizados nos reunimos com as forças policiais polícia civil, polícia federal militar, bombeiros ministério público e servidores e auxiliares da justiça eleitoral estamos então numa expectativa de que tudo ocorrerá da melhor forma possível agora juíza é uma eleição diferente são vários candidatos qual a orientação que a senhora passa para o eleitor? bom em primeiro lugar é bom sempre a gente lembrar que a eleição este ano começará uma hora mais cedo como a imprensa já vem noticiando e terminará uma hora mais cedo das 7 às 16 horas como é uma eleição com 5 candidatos eleições gerais a gente recomenda para o eleitor a fim de que facilite a votação ele levar uma cola com o número dos seus candidatos nós teremos deputado estadual federal senador governador e presidente essa cola facilitará muito os trabalhos e a velocidade da votação evitando filas grandes na hora do pleito agora aqui em Tres Lagos houve mudança em dois colégios eleitorais e as pessoas precisam estar atentas sim nós temos mudanças aqui a escola Afonso Pena mudou para o centro educacional APAI ali na Generoso Siqueira e nós recentemente tivemos que fazer uma outra mudança a escola Bom Jesus teve que passar a votação para Filinto Miller ali na Eloy Chaves então esses eleitores deverão se deslocar a esses novos locais de votação para quem não fez a biometria para quem vai se justificar qual que é a orientação sim nós tínhamos a obrigatoriedade da biometria até 2019 mas por conta da pandemia dificuldades de continuidade desse trabalho houve essa exceção então mesmo os eleitores que não fizeram a biometria poderão votar nessa eleição terão de levar o seu documento com foto até o local e estarão habilitados nós até recomendamos também Israel porque isso é uma ocorrência muito recorrente no dia da eleição que o eleitor que às vezes não encontrou o seu título não sabe onde está ele pode digitando no Google a consulta de eleitor por nome gerará um link ou para o TSE ou para o site do TRMS digita o seu nome e ali já aparecerá o seu local de votação e a sua zona isso vai facilitar bastante no dia aquelas pessoas que não se recordam exatamente principalmente a zona a sala específica de votação agora juíza no dia da eleição a gente tem várias regras uma delas é a lei C que a gente está dizendo também para as pessoas pode comercializar a bebida alcoólica em compensação não pode ingerir aí publicamente mas e as pessoas que cometerem esses crimes eleitorais ou outros crimes como é que o juizado vai atender essas ocorrências e para onde elas serão encaminhadas sim nós estamos já em contato aqui em Três Lagoas como nós temos a Polícia Federal e a Polícia Federal é a designada para eleição como regra se eventualmente acontecerem crimes nós esperamos que não mas se acontecerem essas pessoas serão encaminhadas para a sede da Polícia Federal como o Seu Víria também faz parte da nossa zona eleitoral e lá não há Polícia Federal quem fará o trabalho da Polícia Federal será a Polícia Civil nós já nos reunimos todos Justiça Federal Ministério Público com essas equipes da Polícia tá certo Ana eu estou sem o retorno para passar aqui para a juíza mas você pode fazer sua pergunta se tiver que eu retransmito para ela sim Israel os nossos ouvintes estão perguntando se aqui em Três Lagoas terá um colégio específico para justificativa de voto ou se em qualquer colégio a pessoa consegue justificar ou tem que ser naquele num colégio específico tá certo Ana Cristina está dizendo o seguinte que os ouvintes estão perguntando se haverá aqui em Três Lagoas um colégio específico para atendimento de justificativa ou não qualquer colégio eleitoral o eleitor pode procurar e fazer sua justificativa sim qualquer colégio eleitoral estará habilitado para o eleitor fazer a sua justificativa ele vai até o local haverá uma mesa com dois três auxiliares da justiça eleitoral ele pegará um formulário preencherá e levará até uma das sessões de votação mas o eleitor também pode no dia da votação fazer a justificativa pelo aplicativo e-título e se eventualmente acontecer algum problema e no dia da votação não puder até 60 dias ele pode posteriormente justificar pelo e-título pelo site e também o formulário já está disponível aqui no nosso cartório se ele quiser adiantar e já vir pregar para o dia da eleição ele já pode lembrando que pelo aplicativo pode ocorrer um pequeno congestionamento nas primeiras horas mas o eleitor deve continuar tentando fazer sua justificativa sim esse congestionamento é pelo aplicativo e é comum até mesmo nas sessões eleitorais normalmente o eleitor ele já quer votar e passar o seu domingo com a família então de manhã também nas zonas é um local de grande movimentação isso reflete também em acessos digitais Ana? Pois é a gente também gostaria de saber a respeito de denúncias se alguém ver algum eleitor enfim algum candidato comprando votos se alguém transporte até porque nós falamos que vai ter o transporte para os eleitores da zona rural na zona urbana não tem transporte e é proibido eu gostaria que a juíza enfatizasse isso o transporte de eleitores e como fazer a denúncia se alguém souber de alguma irregularidade de algum crime eleitoral Certo A Ana agora está perguntando a questão de denúncias e também de transporte dos eleitores já que nós temos dois distritos e uma população muito grande na zona rural como que deve ser feito já que aqui em Três Lagos não tem esse transporte urbano e as denúncias devem ser feitas em qual canal? Sim nós temos já para comunicar é preciso que esses eleitores que sejam transportados se comuniquem para o cartório eleitoral antecipadamente a rota nós já também nos reunimos com a Polícia Rodoviária Federal que nos auxiliará nessa fiscalização mas eventuais denúncias podem ser encaminhadas aqui para o cartório eleitoral no dia da eleição Existe algum telefone que a pessoa possa fazer anonimamente ou somente pessoal física tem que aparecer aqui no cartório? Sim existe aqui o telefone do cartório só um momentinho que a gente não sabe de cabeça agora você me pegou só um minutinho que nós já vamos tranquilo o juiz ao vivo é assim mesmo é o 3521 3521 5360 3521 53 opa desculpa 5364 isso exatamente o cartório estará disponível aqui todo dia no dia da eleição desde na verdade nós já estamos trabalhando com afinco já há bastante tempo amanhã trabalharemos as lunas estão sendo auditadas esse ano o TSE estabeleceu um programa de auditoria muito eficiente sempre foi mas esse ano mais ainda então nós já estaremos amanhã também participando de todo esse processo tá certo Ana o Israel lembrando só que essa questão da justificativa né pra quem estava perguntando as pessoas têm um prazo ainda pra fazer essa justificativa porque já também colocaram aqui ó o aplicativo não está funcionando é incompatível com alguns celulares né então a pessoa pode procurar um dos colégios eleitorais pra fazer né sua justificativa ou aguardar o prazo também tem esse prazo que as pessoas terão ainda lembrando outra coisa também vota em trânsito Israel gostaria que a juíza falasse sobre isso porque em Três Lagoas não tem muitas pessoas perguntando eu consigo votar em Três Lagoas não né é isso aí sobre a questão do aplicativo realmente neste período ele tem um congestionamento porque as pessoas buscam acessar tanto pra tentar buscar aí local de voto mas as pessoas não conseguem justificar mas conforme a juíza mesmo disse ele tem até 60 dias ainda para justificar se ele preferir ele pode vir aqui o cartório já e preencher agora sobre essa questão do voto em trânsito a Ana está perguntando o seguinte aqui em Três Lagoas as pessoas conseguem votar em trânsito as pessoas que não residem em Três Lagoas elas podem votar em trânsito não não será possível votar em trânsito aqui em Três Lagoas essas pessoas terão de fazer a justificativa do voto agora por qual motivo juíza existe um prazo para requerer esse voto em trânsito então as pessoas que não requereram elas não vão fazer essa esse voto tá certo tá respondido Ana certo Israel a gente quer agradecer a juíza doutora Janine né pela participação só um minutinho pode só que a juíza tem mais um ponto a ser dito aqui por favor só uma correção em relação ao voto em trânsito é para a sessão eleitoral com mais de 100 mil eleitores que foi viabilizado no Brasil e nós ainda não temos 100 mil eleitores e só para não esquecer Israel de falar algo que é importante também embora tenha vem sendo muito noticiado que é a questão do uso do celular o eleitor pode levar o seu celular até a sessão de votação inclusive ele pode apresentar o e-título ali com a foto dele se ele já fez a biometria e isso até dispensado apresentar documento físico mas no momento exato da votação encaminhamento à cabine o celular tem que ser deixado vai como nas eleições anteriores num local específico ou se ele quiser devolver para uma pessoa ou a um parente que está lá fora da sessão nesse momento ou levar para o carro enfim mas na hora do voto o celular não é permitido o ingresso então essa é uma orientação que a gente também está passando para todos os eleitores Obrigado juízo eu conversei com a juíza Janine ela que é juíza da nona zona eleitoral de Mato Grosso do Sul aqui em Três Lagoas Ana, volto com você Tá certo, Israel obrigada pela tua participação 7 horas e 38 minutos agora 7h38 daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre o perfil dos candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul fique atento já já Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você Vidro Box Rua João Carrato 1040 No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias no centro de especialidades médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região Vidro Box há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade beleza e estilo para a sua construção atendimento personalizado produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança guarda corpo em inox ou vidro esquadrias de alumínio muxarabe pele de vidro box para banheiro espelhos e muito mais rua João Carrato 1040 fone 3521 4042 vidro box para quem leva qualidade a sério oi você está bem vamos conversar você não está sozinho você pode salvar uma vida com um olhar atento um ouvido disponível e uma palavra amiga em setembro vamos valorizar a vida se precisar de ajuda ligue um oito oito procure a unidade de saúde ou centro de atenção psicossocial mais próximo de você governo do estado de Mato Grosso do Sul no ano da Copa o grupo RCN marca mais um golaço de promoção tem que ser de amarelo verde dinheirinho amarelo canarinho compre nas empresas participantes preenche seu cupom virtual e concorra mil e duzentos reais mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira atenção para as empresas participantes que batem um bolão atendimento autopeças mercenova refrigás refrigeração campos imobiliária loja essencial elétrica 3 três lagoas solar pet pesca estoque materiais de construção leotintas mais um golaço de promoção do grupo RCN agora sete horas e quarenta e um minutos você está acompanhando o RCN Notícias e eu vou falar agora para você sobre uma empresa que está aqui há vinte e três anos realizando sonhos e sempre com as melhores soluções que é a Vidro Box leva até você qualidade beleza estilo tudo isso para sua construção sair da maneira como você planejou e o atendimento é personalizado são produtos inteligentes e exclusivos para o seu conforto para a sua segurança a Vidro Box fica na João Carrato mil e quarenta o telefone é o três cinco dois um quatro zero quatro dois Vidro Box é para quem leva qualidade a sério Ana sete e quarenta e dois agora sete horas e quarenta e dois minutos e está chegando o dia né gente domingo está aí domingo de eleição e olha só oito candidatos disputam o governo de Mato Grosso do Sul nas eleições deste ano viu esta é uma das eleições mais disputadas na história de Mato Grosso do Sul com um cenário bem embolado entre os candidatos que brigam pelo segundo lugar pesquisas indicam que aqui em Mato Grosso do Sul deve haver o segundo turno e nós vamos conhecer agora o perfil dos oito candidatos que concorrem nestas eleições Adonis Marcos é o candidato do PSOL ao governo do estado tem trinta e oito anos é formado em direito e candidato pela Federação PSOL e Rede já foi candidata a vereador de Campo Grande por três vezes e a deputada estadual por duas vezes o vice dele é Ilmo Cândido de Oliveira de cinquenta anos empresário nascido em São Paulo da Rede Sustentabilidade André Putinelli é o candidato do MDB tem setenta e quatro anos nascido na Itália é médico e produtor rural é o candidato do MDB pela coleção DSC Solidariedade já foi governador do estado por dois mandatos consecutivos de dois mil e sete a dois mil e quatorze e prefeito de Campo Grande por dois mandatos de noventa e sete a dois mil e cinco também foi deputada estadual e federal tem como vice a dentista Tânia Garib de sessenta e sete anos nascida em Regente Feijó também é do MDB capitão Contar é o candidato ao governo pelo PRTB é formado pela Academia Militar das Agulhas Negras o capitão do exército Renan Contar tem trinta e oito anos e é nascido em Campinas é candidato ao governo do estado sem coligação eleito em dois mil e dezoito atualmente é deputado estadual e presidente da comissão de turismo indústria e comércio da Assembleia Legislativa o vice dele é o advogado Beto Figueiró de cinquenta e quatro anos de Campo Grande do mesmo partido Eduardo Riedel é candidato do PSDB o empresário de cinquenta e três anos é nascido no Rio de Janeiro e é candidato pela federação PSDB Cidadania em coligação com republicanos PP, PSB, PL e PDT já foi presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE e diretor da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil além de ter sido secretário estadual de governo e de infraestrutura na gestão de Reinalda Zambuja o vice dele é o deputado estadual Barbosinha da região de Dourados e ele é do PP A candidata do PT é Gisele Marques ela tem cinquenta e quatro anos é advogada doutora em Direito e professora universitária foi vice-presidente da Comissão de Direitos Sociais e secretária-geral da Seccional da OAB em Mato Grosso do Sul o candidato a vice dela é o vereador de Coxim o advogado Abílio Vanelli de quarenta anos do mesmo partido o candidato do PSO é o indígena Magno Souza de trinta e oito anos ele pertence a etnia Guarani Caioá ele disputa sua primeira eleição o servidor público aposentado Carlos Martins de sessenta e cinco anos do mesmo partido é o candidato a vice Marquinhos Tradi é o candidato do PSD advogado de cinquenta e oito anos é candidato do PSD em coligação com Patriota PTB e PSC foi prefeito de Campo Grande de dois mil e dezessete a dois mil e vinte e dois e deixou carga em abril deste ano Tradi também foi vereador da capital de Mato Grosso do Sul e deputada estadual a candidata vice é a médica Viviane Orro de quarenta e cinco anos do mesmo partido Rose Modesta é a candidata do União Brasil a deputada federal de quarenta e quatro anos é candidata do União Brasil em coligação com Proz e Podemos foi vereadora de Campo Grande de dois mil e nove dois mil e quatorze e vice-governadora do Estado além de ter sido secretária estadual de Direitos Humanos o produtor agropecuário Alberto Schlatter de noventa anos é o candidato a vice dela pelo Podemos Estes são os oito candidatos que concorrem ao governo de Mato Grosso do Sul nas eleições deste ano tem candidatos para todos os gostos gente bora votar então analise o perfil de cada um currículo histórico verifique aquele que você acha que possa representar melhor o nosso Estado sete e quarenta e seis e nas eleições deste ano gente é importante vocês ficarem atentos porque pode entrar com a colinha conforme a juíza disse são muitos candidatos cinco candidatos não é fácil decorar os números desses cinco candidatos primeiro olha só a ordem de votação primeiro você vai votar para deputado federal são quatro dígitos depois você vai votar para deputado estadual são cinco dígitos na sequência para senador com três dígitos depois para governador dois dígitos e depois para presidente também com dois dígitos e diante do número de candidatos nas eleições deste ano a justiça eleitoral recomenda que você pode levar a colinha na hora de votar já pega o papelzinho ali coloca já tem geralmente os santinhos do seu candidato que você vai votar preenche os demais ali isso facilita na hora de votação a Juliane Guimarães a chefe da 51ª Zona Eleitoral fala justamente sobre isso é bem importante para evitar a confusão na hora então a justiça eleitoral inclusive recomenda que as pessoas levem de casa essa colinha o que não pode é ali no local de votação ter uma pessoa distribuindo santinho distribuindo colinha aí isso é vedado isso pode caracterizar o crime de boca diurna então no dia da eleição o próprio eleitor pode levar consigo a sua colinha e pode inclusive haver manifestações individuais essa manifestação individual ela deve ser silenciosa como ela é caracterizada por meio de um bóton um boné uma bandeira uma camiseta enfim desde que não tenha sido fornecido aí pelo partido ou pelo candidato o próprio eleitor comprou ali algo que identifica o candidato dele ele pode portar isso ir para a sua sessão eleitoral exercer o seu direito ali do voto desde que seja individual e silenciosa não pode ter ali um grupo de pessoas né todos caracterizados iguais e isso aí é vedado tá aí gente mais um esclarecimento tá pode votar inclusive com a camiseta do teu candidato com o brostinho ali mas individual nada de aglomeração isso é proibido e deve levar a colinha pra facilitar lembrando mais uma vez que as eleições começam às sete da manhã e se encerram às dezesseis horas e o grupo RCN de comunicação vai estar numa ampla cobertura logo cedinho às sete horas da manhã de domingo nós vamos estar aqui eu vou estar aqui comandando uma edição especial do RCN notícias com toda a nossa equipe trazendo informações das ruas da cidade dos principais colégios eleitorais vamos ter a participação dos nossos jornalistas da CBN em Campo Grande de todo o estado de Paranaíba parecida do Tabuado de da região de Dourados também enfim vamos trazer um panorama de como será o domingo de eleições em todo o Mato Grosso do Sul é o grupo RCN na cobertura das eleições 2022 Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você Vidro Box Rua João Carrato 1040 RCN Notícias É, já são 25 anos olhando nos seus olhos de lá pra cá assim como você a gente se atualizou a gente inovou sorriu e chorou muita coisa mudou nossa Três Lagoas cresceu se desenvolveu o menino que jogava bola hoje dá aula na escola a menina que brincava de boneca hoje é uma excelente médica É, o tempo passa mas 25 anos não são o bastante quero estar presente no seu dia a dia nem que seja por um instante quero continuar falando com a nossa gente com o nosso estado e nossa comunidade PVC HD a TV de Três Lagoas há 25 anos com você construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na Estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Telefone 3522 0454 Venha construir com a gente Oi Você está bem? Vamos conversar? Você não está sozinho Você pode salvar uma vida com um olhar atento um ouvido disponível e uma palavra amiga em setembro vamos valorizar a vida Se precisar de ajuda ligue 188 ou procure a unidade de saúde ou centro de atenção psicossocial mais próximo de você Governo do Estado de Mato Grosso do Sul Quem acreditou no Vilas de Cartagena já ganhou Mais de 130 famílias assinaram o contrato com a Caixa e conquistaram a sua casa própria As obras já estão em ritmo acelerado com previsão de entrega para 2024 É a última oportunidade de conquistar sua casa com as condições de lançamento Parcela da entrada é a partir de 399 reais mensais zero de sinal e documentação grátis Quem comprou primeiro já sabe quando vai parar de pagar aluguel e o melhor o imóvel já valorizou Envie o WhatsApp 41991050041 Vilas de Cartagena TECOL 27 anos Entregando obras no prazo Brasil No ano da Copa o Grupo RCN marca mais um rolaço de promoção Promoção PIX verde e amarelo Verde e dinheirinho Amarelo Camarinho Compre nas empresas participantes preenche seu cupom virtual e concorre a mil e duzentos reais Mais uma camisa amarela no canarinho toda sexta-feira Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento Autopeças Mercenova Refrigás Refrigeração Campos Imobiliária Loja Essencial Elétrica 3 Três Lagoas Solar Pet Pesca Estoque Materiais de Construção Verde e dinheirinho Amarelo Canarinho Mais um rolaço de promoção do Grupo RCN RZN Notícias 7 horas e 54 minutos agora 7h54 Gente, dando mais uma chance para os três lagoenses que ainda não regularizaram os seus débitos com a Prefeitura Foi prorrogado o PEP Gente, o programa que prevê o parcelamento de débitos Inicialmente o prazo se encerraria no dia 30 de setembro Agora os contribuintes terão até o dia 9 de dezembro para aderir ao PEP e quitar suas dívidas com o município O diretor de tributação Emerson Barbosa explica o porquê da decisão Essa decisão vem levando-se em consideração a economia do país que ainda está se recuperando devido à pandemia Dois anos difíceis que a gente teve aí E o prefeito Ângelo Guerreiro reuniu toda a equipe e verificou que dava para a gente dar mais esse prazo mais essa prorrogação para os contribuintes estarem se adequando com as suas contas junto ao município Desde o início do funcionamento do programa Três Lagoas arrecadou mais de 11 milhões de reais com pagamento à vista E com pagamento parcelado Três Lagoas já contabiliza 14 milhões de reais de contribuintes que ainda deverão pagar os seus impostos atrasados Isso O PEP tem uma dívida a dívida ativa do município gira em torno de 250 milhões Então seria uma utopia a gente receber tudo isso Claro que a gente também não pode falar que vai receber 10, 20% porque é um programa de adesão Depende do contribuinte vir aqui e aderir Então a gente espera chegar no mínimo aos 25 milhões arrecadados com o PEP O diretor explica quais são os impostos que mais tem adesão ao programa Os principais impostos que o pessoal vem fazer a regularização é o IPTU e o ISS Imposto Sob Serviço Os outros impostos também são alcançados pelo PEP menos as multas do artigo 41 que é multas do artigo 41 são multas que as empresas que foram fiscalizadas elas desobedeceram algumas normas e foram multadas por isso e multas de TBI que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis As outras taxas impostos todas entram no PEP e mais as mais procuradas realmente são de PTU e ISS Qual que é o benefício desse programa? Ele tem quatro faixas de benefícios Para pagamento à vista tem 70% de redução da correção e de 90% de multas e juros Parcelado de 2 a 12 vezes a remissão de 50% no valor da correção e de 60% da multas e juros De 13 a 14 parcelas o desconto vai de 40% do valor da correção e 50% da multas e juros E a última faixa que vai de 25 a 36 parcelas o desconto é de 30% do valor da correção e de 40% do valor da multas e juros Emerson Barbosa destaca a importância dos contribuintes aderirem ao PEP porque não se trata de um programa anual Não, o nome já diz tudo PEP Programa Especial de Parcelamento ou Pagamento Incentivado Então ele não é uma coisa rotineira ele não tem todo ano engana-se quem pensa que todo dezembro vai ter um refiz mais normalmente chamado vai ter o refiz ou vai ter um PEP Não, ele é especial ele não pode ser feito todo ano Esse, por exemplo já durou praticamente um ano desde o dia 17 de janeiro até o dia 9 do 12 11 meses praticamente provavelmente nos próximos dois anos a gente não consiga fazer algum programa de pagamento com esses incentivos Para aderir ao programa o diretor explica como funciona A gente está aberto aqui na Avenida Rosário Congro 285 das 7 às 17 direto não fecha para almoço pode estar tirando informações através do nosso WhatsApp que é o 992 14 0222 deixa eu ver se eu não estou enganado aqui através do 3929 1121 através do e-mail tributacal arroba trêslagoas ponto ms ponto gov ponto br e o WhatsApp somente para mensagem é o 992 14 0322 através desses canais a gente consegue estar informando as pessoas com respeito a valores mandando simulação tudo isso daí e a gente pede que as pessoas quando já forem vir aqui na tributação já tragam a cópia do seu CPF do seu RG ou da sua CNH ou até da procuração se não for a própria pessoa procurando o imóvel de outra pessoa juntamente com talão de água, luz ou telefone de preferência da luz que já vem com o CEP onde ele fica mais completo 7h58 então a gente dá tempo ainda se você tem dívida de PTU ISS enfim outras taxas com a prefeitura procure o setor de tributação vai lá parcele suas dívidas ou pague a vista com desconto é uma chance que vocês tem para regularizar a situação junto com a prefeitura de Três Lagoas 7h58 falando ainda sobre o setor policial agora gente olha só ontem a polícia rodoviária federal apreendeu aí 50 quilos de maconha aqui em Três Lagoas os policiais rodoviários federais fiscalizavam aí na BR-158 quando tentaram abordar um veículo com placas de Sumaré-São Paulo o condutor inicialmente não acatou a ordem de parada obrigatória e empreendeu fuga sendo alcançado cerca de 500 metros depois ao ser abordado o motorista apresentou elevado nervosismo e respostas contraditórias sobre a sua viagem a equipe realizou busca veicular e localizou no bagageiro grande quantidade de droga o condutor informou que carregou entorpecente em Ponta Poranque Mato Grosso do Sul e que receberia 5 mil reais para transportar até São Paulo o veículo a droga e o preso foram encaminhados para a polícia civil aqui em Três Lagoas mais um belo trabalho da polícia rodoviária federal 8 horas em pontos gente já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta sexta-feira eu quero agradecer a todos pela audiência muito obrigada Regina Ramos ela diz bom dia Ana que Deus abençoe todos que trabalham para nos manter bem informados parabéns e pelo ótimo trabalho obrigada viu minha querida muito obrigada a todos vocês pela audiência pelo carinho de sempre pela sintonia pelo companheirismo lembrando viu pessoal que no domingo nós vamos estar aqui toda a nossa equipe de prontidão para trazer todas as informações a respeito das eleições em Mato Grosso do Sul e no Brasil claro com foco logo cedinho no processo eleitoral em Três Lagoas vamos ter uma edição especial do RCN Notícias às sete horas da manhã vou estar aqui com Antônio Luiz toda a nossa equipe nossos repórteres trazendo informações direto das ruas da cidade vamos trazer informações da capital aqui vocês vão ficar sabendo de tudo que acontece no dia de eleição da sua casa no seu conforto sem a necessidade de sair de casa pela TV pelo rádio de onde você estiver você vai conseguir acompanhar todas as informações pelas redes sociais através do celular tudo isso gente para que você possa saber o que está acontecendo enfim votar tranquilo qual o horário que vai estar mais tumultuado nos colégios eleitorais se houver prisões tudo vocês vão ficar sabendo aqui é o grupo RCN na cobertura das eleições 2022 hoje por hoje é só viu gente porque domingo tem mais lembrando que mais informações também sobre as eleições vocês acompanham no portal de notícias RCN 67 tá e logo mais às 11 horas no TVC agora eu desejo pra você uma ótima sexta-feira um excelente fim de semana e a gente tem um encontro neste domingo combinado até lá apoio os